Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pix It, Itaú. Exatamente, Itaú e It anteciparam o Pix para todos os seus clientes. É sobre esse assunto que iremos ver aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. It Itaú se antecipa e já inicia operações do Pix para todos os clientes. Desde ontem, 10 de novembro, todos os usuários do It Itaú já podem realizar e receber pagamentos via Pix direto pelo aplicativo. Os recebimentos podem ser feitos, inclusive aos finais de semana e feriados, por meio da chave Pix cadastrada no It ou pelo QR Code Pix. As transações de pagamento podem ser feitas de forma gratuita para outras pessoas ou estabelecimentos que tenham cadastro chave Pix no It ou em outra instituição que também já esteja operando no sistema. As chave Pix são compostas pelo número do celular, CPF, e-mail ou chave aleatória. Aqueles que ainda não tiverem realizado o cadastro no It também podem aproveitar a novidade realizando o cadastro de forma simples, rápida ou solicitando a portabilidade de outra instituição para o It. Nas últimas semanas houve um forte aumento de interesse na população pelo Pix e pelas vantagens que ele oferece. No que se refere à economia, comodidade e digitalização, no It sempre levamos esses atributos muito a sério e por isso decidimos antecipar o acesso das pessoas aos benefícios do Pix, dando mais um passo relevante para aumentar a democratização do sistema financeiro no Brasil, afirma João Araújo, diretor do It It Itaú. Somado à possibilidade de pagar ou receber de forma gratuita, quem utilizar o Pix no It encontrará uma experiência diferenciada e totalmente fluida e rápida para realizar transações de forma simples, buscando os contatos direto pela agenda do telefone. Para conseguir utilizar o novo sistema de pagamento, os clientes devem fazer download na versão mais recente do It It It. A chegada do Pix agrega ainda mais valor ao propósito do It It de democratizar o sistema financeiro no país, para simplificar a vida das pessoas e sua relação com o dinheiro. Nosso foco é disponibilizar soluções práticas para o dia a dia dos nossos clientes, com uma experiência absolutamente diferenciada em cada ponto de contato por meio de uma conta gratuita e 100% digital. Em apenas 3 minutos o cliente realiza o cadastro e começa a utilizar sem a necessidade de comprovação de renda. Além disso, contamos com toda a credibilidade e segurança do It Itaú, reforça João. Para criar uma conta It It em poucos minutos, basta fazer o download do aplicativo em qualquer celular, com o sistema Android ou iOS, e realizar cadastro de forma digital totalmente gratuita para começar a usar. Sem comprovar renda ou endereço, na tela inicial o cliente encontrará o card do Pix, onde poderá fazer o cadastramento de chaves ou realizar pagamentos. O usuário terá à disposição todas as funcionalidades de uma conta completa, como pagamento de boletos, recarga de celular, saque em toda a rede 24 horas, bem como possibilidade de fazer compras online sem necessidade de um cartão de crédito, benefícios em parceiros selecionados, entre outras. Desde o dia 10 de novembro, os clientes do It Itaú já podem usar então a operação através do Pix, através do seu aplicativo digital. Para fazer o Pix, basta você entrar no aplicativo do It, se cadastrar e fazer então o uso das chaves. Você pode escolher aleatória, chave CPF, telefone ou e-mail, você escolhe qual você quer cadastrar com o Pix ou todos para o Pix, caso assim você tenha interesse de manter todas as chaves em uma instituição, ou apenas uma ou outra, com a instituição, no caso, o Pix com o IT do Itaú Unibanco, tá certo? Então tá aí a nota para vocês referente à instituição financeira IT, aqui no nosso canal, através da nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!